Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Geometria Plana. Hoje eu trouxe para vocês dois problemas bem interessantes que vão envolver duas figuras que depois que a gente resolver os problemas eu vou fazer uma pequena análise dessas figuras. Aí já há a luz daquelas coisas que a gente viu no desenho geométrico. Bom, o primeiro problema é esse daqui. Você pode olhar essa figura, é um problema razoavelmente conhecido para quem estuda bastante geometria. E o que eu tenho é o seguinte, eu tenho duas retas paralelas, no caso aqui AE e BC. O segmento AC é perpendicular à reta BC, claro que ele também vai ser perpendicular ao AE. E eu sei a medida do ângulo ABC. A medida do ABC, aqui nesse caso eu coloquei que é 78. A pergunta é quanto mede o ângulo EBC. Não, desculpa, desculpa. O ângulo A é BC, isso mesmo, é BC. Então é um exercício legal, se você quiser fazer uma pausa e tentar resolver, é bacana, dá para resolver, não é nada de impossível. Mas a figura dele é interessante, mais tarde a gente vai falar um pouco sobre ela. A mesma coisa com o outro problema, que eu vou apresentar logo também, e aí depois eu resolvo um de cada vez. O segundo problema é esse daqui. Eu fiz uma circunferência, BC aqui é um diâmetro. Tem o diâmetro BC aqui. E aí eu peguei um ângulo DOC, que eu disse que mede 63 graus. Liguei do D até o A, e a informação que eu tenho é que esse pedaço, AE, é metade do diâmetro. Tá bom? A pergunta é, sabendo que esse cara é 63, que esse ângulo é 63, quanto vai medir o ângulo D, A, C? Bom, então agora se você quiser fazer uma pausa e tentar resolver os exercícios, como eu falei, os dois exercícios são resolvíveis com as coisas que você já estudou de geometria plana. Aí eu volto, você pode pausar, depois eu volto, vou resolver os dois exercícios, e aí depois, em outra aula, eu vou fazer um estudo sobre essas duas figuras, que são bem interessantes, como eu falei, à luz do desenho geométrico. Bom, então vamos para a resolução do primeiro problema. Eu vou parar para analisar minha figura aqui. E a primeira coisa que eu vou chamar a atenção de vocês é o fato de, já que esse ângulo é reto, esse ângulo aqui também é reto. Esse ângulo também é reto. E aqui, então, o triângulo ADC é retângulo. Eu vou dizer aqui, por exemplo, que o AB mede Azinho, e aí DE, que mede duas vezes AB, vai ser dois... Deixa eu desenhar melhor aqui. Vai ser dois... Azinho. Tá? Só que tem uma coisa interessante, que quando a gente pega um triângulo retângulo e traça o segmento que liga o vértice do ângulo reto ao ponto médio do lado oposto, ou seja, a mediana desse triângulo, o comprimento dessa mediana é metade da hipotenusa. Então, se eu tomar um ponto M aqui, médio da hipotenusa, e traçar de A até M, olha o que vai acontecer. Isso aqui tudo vale 2A, mas esse pedacinho aqui vale A, porque é ponto médio, esse pedacinho vale A, que é ponto médio, e a mediana também mediana. Tá bom? Aí agora, olha o que vai acontecer. Digamos que esse ângulo aqui, vale A. Como esse triângulo é retângulo, o triângulo A, M é isóssia, desculpa, esse ângulo aqui também vai ser A. E se esse ângulo é alfa, esse ângulo é alfa, quando eu somo dois ângulos internos do triângulo, eu encontro o comprimento, a medida do externo do terceiro ângulo. Ou seja, esse ângulo aqui vai ser 2A. Só que o triângulo B, A, M também é isóssia, ou seja, esse comprimento AB é igual a AM. Então, se esse ângulo é 2A, esse ângulo aqui também é 2A. Tá bom? Então eu já tenho aqui uma parte do ângulo ABC vale 2A. E, agora, por último, acho que é o mais fácil de enxergar, é que já que eu tenho duas retas paralelas cortadas por essa transversal, esses dois ângulos aqui são alternos internos, e se esse aqui é alfa, esse aqui também é alfa. E o alfa é exatamente o ângulo que pediram para descobrir, o ângulo EBC. O ângulo EBC. Então, na verdade, o meu exercício passou a ser descubra a medida do ângulo alfa. só que se eu olhar para o ângulo que eu tenho, que é o ângulo ABC, ele é formado por uma parte que mede 2alfa e uma parte que mede alfa. Ou seja, como esses dois aqui são adjacentes, o ABC, que vale 78, é 3alfa. 3alfa é igual a 78 graus. E aí o valor de alfa, que é o que está sendo pedido, vai ser 78 dividido por 3, que é 26, é isso? 26. Tá bom? Aí a gente resolveu o nosso primeiro problema aqui. Então, o ângulo EBC que foi pedido é 1 terço desse ângulo ABC que eu tinha. Beleza? Bom, vamos agora dar uma olhada na outra figura. Se você quiser rever aí a solução, se for alguma dúvida e tal, vamos começar logo a solução do outro problema. Tá? Eu já tinha apresentado o problema para vocês, eu tenho aqui uma circunferência, nessa circunferência AE é metade de BC, BC é um diâmetro da circunferência, tá? Eu sei que esse ângulo aqui é um ângulo que vale 63 graus, a pergunta é quanto vale o ângulo A? Tá? Bom, de novo, quando eu falo que AE é metade de BC e que BC é um diâmetro, na verdade, o que eu estou dizendo é que AE tem a medida igual ao raio da circunferência. Tá? E já que a medida de AE é igual ao raio, se eu traçar o raio OE, esse comprimento vai ser igual a esse. Tá? Ora, então o ângulo, o triângulo AEO é um triângulo isósceles. Esse ângulo alfa, que é o ângulo que eu quero descobrir, vai ser igual a esse ângulo alfa, que é o EOB. Tá? Só que, de novo, olha, eu tenho aqui um triângulo onde eu conheço dois dos ângulos internos, tá? E a soma desses dois ângulos internos vai ser igual ao externo do terceiro. e, portanto, esse ângulo que eu coloquei aqui, vou marcar aqui, vai ser igual à soma dos internos não adjacentes, vai ser a soma de alfa com alfa, vai ser dois alfa. Só que, como OE é o centro da circunferência, OE é igual a OD. E esse ângulo aqui, o triângulo é isósceles e esse ângulo é dois alfa. Tá bom? Por último, eu vou olhar para o triângulo ADO. O que acontece no triângulo ADO? Eu conheço o ângulo A, que é esse daqui, conheço o ângulo D. Se eu conheço esses dois, eu posso somar e encontrar a medida do externo do terceiro. O externo do terceiro vai ser o ângulo DOC, que é exatamente o que eu tenho, que eu sei que vale 63, e ele vai ser igual a alfa mais 2 alfa, ou seja, esse ângulo aqui vale 3 alfa. E agora, só a questão de eu fazer aqui a igualdade, né? 3 alfa vai ser igual a 63, 63 graus, e o ângulo alfa que a gente estava procurando, que é o ângulo que foi pedido, vai valer 21. Nesses dois exercícios é que o ângulo alfa vai ser 1 terço do ângulo que tinha sido dado, no primeiro exercício, que é esse que estava aqui, o ângulo que foi pedido, que é o ângulo alfa, também é 1 terço do que foi pedido, do ângulo que foi dado. Tá bom? A gente vai explorar essa propriedade aí na próxima aula, quando eu for falar dessas duas figuras sobre o ponto de vista do desenho geométrico. Tá bom? Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.